As duas pessoas detidas, um maior de idade de 36 anos e um menor de 16, estavam com mais de 170 porções de cocaína. Dolce, como é que vocês conseguiram chegar até eles? Bom, com a ajuda da população, né? Informações anônimas, que está ajudando muito a gente lá na cidade de Américo. E hoje foi mais um dia. Patrulhamento de rotina, chegou as informações anônimas, juntamos com outra viatura, deslocamos até essa residência, adentramos na residência, já avistamos no fundo da residência, num quartinho lá, dois indivíduos sentados na mesa, já embalando a droga. Onde de imediato foram abordados, detidos e já com o flagrante em mãos, o que nós fizemos? Começamos a vistoriar mais a residência. Além da que eles estavam embalando, foi localizado também atrás da geladeira mais um pote com mais entorpecentes. Foram várias entorpecentes, continuam a vistorias, foram encontrados dinheiro, papel alumínio e esse tal de... O maior já é conhecido nosso aí de várias informações do tráfico. Ali com certeza era um local de preparo para a venda da droga. Nessa residência nós desconfiávamos que toda vez que essa viatura passava em patrulhamento, vários indivíduos corriam para dentro dessa residência. E hoje logramos êxito em adentrarmos também, mediante a denúncia anônima, que foi firmemente para nós, e adentramos e localizamos o êxito. Ali mais de 170 porções eram vendidas aí a quanto mais ou menos? Quanto daria de lucro essa droga para os criminosos? Olha, hoje eles estão vendendo na faixa de 10 reais cada papelote. Então é quase 2 mil reais, estaria na mão deles aí de lucro. Por aí, por aí. Hoje em dia está mais fácil vender droga do que trabalhar honestamente. Então, belo desfoque aí para o tráfico. Belo desfoque e que o pessoal alise o pelo que vai ter mais. Vamos pegar mais ainda.